Sejam de novo bem-vindos ao Jornal da Naite. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desmantelou em Lisboa uma rede internacional de falsificação de documentos. Os dois cidadãos estrangeiros detidos usavam a chamada Dark Web para o comércio de passaportes, bilhetes de identificação, cartas de condução e títulos de residência. A investigação começou em Inglaterra há dois anos. E teve a colaboração da Europol, Interpol e da Polícia Federal Brasileira. Esta rede, agora desmantelada, viajava por diversos países europeus e América do Sul e movimentava significativas quantias de dinheiro sob a forma de criptomoedas, o que lhe permitia, além do avultuado lucro, obter tecnologia de ponta para a elaboração de milhares de documentos falsos de elevada qualidade. Segundo o SEF, a rede internacional recorria à Dark Web para vender documentos de identificação, como por exemplo passaportes portugueses e de vários países europeus, brasileiros, americanos e árabes. Na habitação, que foi objeto de busca, foram apreendidos centenas de documentos falsos, designadamente passaportes, cartas de condução, títulos de residência, cartões de cidadão, cartões de crédito e débito, e foram igualmente apreendidos computadores, impressoras de alta qualidade, incluindo impressoras 3D, bem como elementos de segurança utilizados no fabrico do documento, que eram transacionados em bitcoins por valores na ordem dos 10 mil euros. Dois brasileiros com cerca de 30 anos foram presos e são suspeitos de falsificação, contrafação e diversos crimes informáticos. A informação que temos é que esta deve ter sido das mais relevantes apreensões feitas, provavelmente nos últimos anos, na Europa, atendendo à capacidade de produção e diversificação de documentos que foram e estavam a ser produzidos. Os detidos já foram a tribunal e vão ficar em prisão preventiva. De acordo com o SEF, as investigações em Portugal e noutros países vão continuar. De acordo com o SEF, as investigações em Portugal e noutros países vão ser utilizados. E aí